Primeira Hora, oferecimento. Novo Super Mufato Express, com entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Baixe já! O Primeira Hora está de volta com Parangolet. O que é isso, Parangolet? Tocindo? Ai, não! É pra homenagear a Dona Maria, que é mãe do tosse seca. Tá assistindo o programa, tomou-te uma honra e prestigiando o programa. O tosse seca, corta bem, né? Eita, programa bom, minha gente do céu! Ei, vem pra cá. Precisa de uma conexão maior de internet aí na sua casa? Ah, a Ampernet Telecom agora conta com a Rede Mesh, uma tecnologia que amplia o sinal do seu Wi-Fi, conectando todos os aparelhos do local. Sem perca de sinal, acesse o site ampernet.com.br e solicite já o seu plano. Você sofre por não ter o sinal de Wi-Fi na sua cozinha e não poder fazer suas receitas? Ampernet Telecom resolve. É a Rede Mesh, mais um roteador que vai distribuir internet por toda a sua casa. Ampernet Telecom e Rede Mesh. Agora funciona. Ampernet Telecom aqui no nosso programa, o Primeira Hora, que traz neste momento a previsão do tempo. A semana começa com mudanças nas condições do tempo no Paraná. Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que avança sobre o oceano na altura do sul do Brasil provocam pancadas de chuvas acompanhadas de raios sobre o sudoeste, oeste e noroeste do estado já nesta manhã. Segundo o CIMEPARA, nessas regiões o tempo deve seguir chuvoso no decorrer do dia. Nas demais áreas do estado, a instabilidade aumenta a partir da tarde com pancadas de chuva e raios. O risco para ocorrência de temporais também segue elevado. E agora nós vamos com as temperaturas aqui na tela. Começando por Cascavel, segunda-feira em Cascavel, com mínimo de 21, máxima de 27 graus. Nublado com chuva, já deu um sustão agora cedo, né? Foz do Iguaçu, mínimo de 24, máxima de 29, dia chuvoso por aí. Chuvoso também em Guaíra, com mínimo de 23, máxima de 30 graus. Nublado com chuva em Francisco Beltrão, com mínima de 20 e máxima de 26 graus. Terra Roxa tem chuva nesta segunda-feira, com mínima de 23 e máxima de 30 graus. Palutina, mínima de 17 e máxima de 27 graus. É uma segunda-feira nublada e com chuva por aí. Gente, eu quero aqui mandar um forte abraço para Cíntia Ramos. Ela é diretora do Hospital Regional de Francisco Beltrão. E também para Franciele Camargo. Ela é psicóloga lá de um departamento muito interessante. É da UTI pediátrica do hospital. Eu estive lá nesse final de semana. Fui fazer uma visita para um serzinho que tem 50 dias. É a minha sobrinha, a Joyce Teles de Mello, e está passando por uma luta tremenda, já com tão pouca idade. E além da minha sobrinha, que eu vi lá na UTI, eu vi tantas outras crianças sendo muito bem atendidas pelos profissionais, pelos enfermeiros, médicos que se dedicam, dão a vida deles, trabalho no sábado, no domingo, feriado de Natal, ano novo. E não só isso, tiveram uma parcela muito importante, os profissionais da área da saúde, nesses anos que nós tivemos ido em muita batalha por conta da pandemia. Então, o meu reconhecimento a todos vocês que lidam com a vida, para devolver a vida, evidentemente, a todas as pessoas que necessitam de vocês. O programa de hoje é dedicado a todos vocês que trabalharam neste final de semana, que continuam trabalhando todos os dias em prol da vida. Isso não tem preço. Um beijo gostoso do Parangolé, fiquem com Deus, e amanhã a gente volta para seguir aqui, com a nossa jornada, o nosso programa, e que Deus nos abençoe. Tchau, meu povo, e até. Tchau, e um abraço. Tchau, e um abraço. Tchau, e um abraço.